Olá pessoal, eu sou a Cat e eu tô aqui no Shopping da Utilidade e hoje eu vim pra te dar dicas de como decorar a sua sala com itens aqui do shopping. Um dos itens escolhidos foram essas almofadas e aí eu montei aqui essa composição super bonita que eu usei várias tonalidades, tonalidades mais claras e uma tonalidade mais contrastante. Nessa opção eu peguei essas lindas letras douradas de home, você pode colocar em uma mesinha de centro e aqui eu pensei em compor ela com um vaso desse de orquídea que fica maravilhoso. No caso dessa mesinha que ela é espelhada, dá essa sensação de profundidade, fica super legal no seu ambiente. E nessa proposta, pro seu rack, eu trouxe esse vaso com uma orquídea super bonita, aí você pode colocar uma velinha bem charmosa assim na frente e esse daqui fazendo um verdinho de fundo, então fica uma flor e uma folhagem, fica super bonito. E essas foram as opções de decoração pra sua sala e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, deixa o comentário do que você mais gostou aí. E lembrando que todos esses produtos vocês encontram em todas as lojas Shopping da Utilidade.